Finalmente, Juliana Paz foi consagrada vitoriosa no palco do Domingão do Faustão, com a premiação de atriz do ano. Mereceu, hein? Após o sucesso da boleira Maria da Paz em A Dona do Pedaço, Juliana foi indicada ao prêmio de melhores do ano e saiu vitoriosa. E no palco do Domingão, convidou sua colega, Grazi Massafera e a Alice ao palco e justificou sua atitude. Eu já tinha isso na cabeça, que se acontecesse, eu queria trazer as meninas que entraram correndo comigo. É tanta coisa que a gente vê, estão ali sempre querendo colocar a gente em competição. É um saco, parem. Cada um tem seu lugar, sua estrela, seu talento, sua arte, sua verdade e seu potencial. Lisonjeada de estar aqui com elas, afirmou ela sendo muito aplaudida. Atitude linda de Juliana Paz, né, pessoal? Neste mundo cheio de pessoas tão egoístas, ela mostrou que a gente pode ser, sim, diferente e que não precisa viver naquela rivalidade com as pessoas ao nosso redor. Se você faz seu trabalho bem feito, uma hora você será reconhecida, recompensada, tudo certo? Então é isso que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Comentem aí o que vocês acharam e não esqueçam de deixar o seu like.